Eu acho que o caminho para o investidor iniciante é sempre o cara tentar ser um especialista e o melhor que ele pode ser numa coisa só. E depois, gradualmente, com mais dinheiro, ele vai focando. Então, eu acho assim, quando tu tem pouco, eu acho melhor tu focar numa coisa só, tu especializar numa coisa só. Mas, para mim, o mais importante é entender que o mercado volátil, os mercados, eles não vão solucionar a tua vida. O que vai solucionar a tua vida é tu focar na bosta do teu trabalho, é tu gerar valor no teu trabalho, é tu acordar cinco horas da manhã, mais cedo que os outros, é tu abrir várias empresas, é tu investir em ti mesmo, é conhecimento. Depois, tu usa esse capital para multiplicar no mercado. Então, você vai ficar rico quando você trabalhar com uma coisa que você gosta. Ah, eu gosto de volatilidade, eu gosto de mercados. Então, começa a estudar e dá um jeito de trabalhar com isso. É que a maioria não gosta de estudar, nem gosta de mercado. A maioria gosta de ganhar dinheiro rápido. Querem só, querem só coisas rápido. Então, a maioria vai ser eternamente fodido e vai depender de um político de merda para tomar decisões por eles. E terceirizar sempre a culpa e a responsabilidade em outros. E aí, bilionários? Deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu falei aqui, eu comentei no último vídeo, que eu iria abrir vagas para o Billion Crew, o meu grupo exclusivo de WhatsApp. Fabrício, quanto que paga para estar no Billion Crew? Para quem é inscrito no canal, é gratuito. O link está logo aqui embaixo. O que você vai ter no Billion Crew? Relatório confidencial das ações? Tem. Notícias, para você saber tudo o que está acontecendo no mercado, não precisar entrar em site nenhum? Tem no Billion Crew. O que é mais? Ferramenta, comparadores de investimentos, para você saber onde você está correndo mais risco, onde você está correndo menos risco. No Billion Crew tem. Quantas vagas? Mais oito vagas abertas. Assim que completar as oito, a gente fecha, e depois a gente abre no próximo dia, tá? Está o link aqui embaixo. É só clicar e entrar. Fui para quem é inscrito no canal. Tchau. Qual o tamanho da exposição de vocês nesse mercado? Porque muita gente... Claro, não sei se dá para comparar com vocês, que tem um conhecimento muito maior. Bernard tem mais 50% do patrimônio em cripto, né, Bê? Deixa eu falar. Aí você sabe, né? Você sabe da minha fragilidade. Mas assim, quanto será que é o mínimo, talvez, que vale a pena a gente se expor nesse mercado? E como que vocês estão posicionados hoje? Eu normalmente falo de mínimo, uns 5%, vai. Para ter aquela simetria. Porque menos do que 5%, vamos lá, 5%, se você perder 5% do seu patrimônio, nada muito relevante vai acontecer. Você não vai quebrar porque você perdeu 5% do seu patrimônio, né? Lógico, ninguém quer perder ninguém. Ninguém gosta de perder dinheiro, mas você não vai quebrar, não vai arruinar a sua vida financeira com 5% ao menos. Mas com 5%, por conta da simetria das criptos, você já consegue, muitas vezes, ter um ganho gigantesco. Pensando no longo prazo, né? Não é no curto prazo, não é em um mês, em seis meses. Mas pensando no longo prazo, você pode ter uma simetria gigantesca. Menos do que 5%, é muito mais difícil, né? com 1% do seu patrimônio em cripto, você pode ter uma simetria grande? Puta, talvez você pudesse ter tido se eu tivesse investido lá em 2012, sabe? Agora, 2022, é mais difícil com 1% você ter uma simetria. Então, 5% acho que é legal começar. 5% e aí vai subindo um pouquinho, até uns 10%. acima de 10% pra mim, você tem que saber o que está fazendo. Você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que ter um bom patrimônio. Não, você tem um bom patrimônio, mas perder 10% do teu patrimônio, já é... Já começa a ser nada. Com o cara que tem 100 mil, perder 10... Cara, então acima de 10% já é mais... 2 milhões, perder 200, às vezes, causa menos impacto do cara que tem 100 mil, perder 10. Mesmo o valor sempre maior. Mas generalizando pra galera, né? Eu falo, começa até uns 5% e aí 10% pra cima só estudando, só entendendo muito bem. E o foda, e já tem um monte de gente comentando aqui no chat, é que a galera vai lá com 90%, 80%. Vamos deixar o pessoal colocar aqui no chat. Coloca só o percentual que você tem. Vamos ver aqui no chat. Só o percentual em cripto. Um cara falando, tá louco, no mínimo 30%. 30%, se você não souber o que está fazendo, você vai se lascar de uma forma, mas de uma forma, então a galera vai muito emocionada, né? Eu queria que o pessoal colocasse assim, o percentual e o patrimônio que tem. Ah, meu, eu sou louco, eu tenho 100%. Quanto você tem de patrimônio? Ah, 5 conto. Isso eu quero comentar. É de sacanagem. A Receita Federal se contratou daí. Derruba o patrimônio aí, Martins. A gente tá querendo caçar o patrimônio dos outros aí. Mas quando você fala, Augusto, pra começar? Cara, assim, é porque eu levo consideração, tipo, conhecimento como um patrimônio. Eu estaria 100% vamos dizer se eu iniciasse hoje, né? Eu vou, na verdade, falar o que eu, quando eu iniciei. Eu vim da B3, eu tava na B3 desde 2011 até 2016. Aí eu larguei tudo da B3 só pra focar em cripto. O que que eu diria pra mim mesmo, assim, porque eu aprendi, né? Quando tu é iniciante, quando tem muito pouco, ou seja, pra mim muito pouco é ter menos de 100 mil reais aplicados em investimentos, eu focaria 100% em uma coisa só pra aprender muito bem, mas isso não quer dizer se expor 100%. Quer dizer, assim, reservar 100% do capital que você está disposto a investir para você aprofundar os conhecimentos naquela área que tu quer... Pra mim, pra mim, investimento é a mesma coisa que fazer uma faculdade sem ter professor ou um tutor pra te ensinar. Tu vai ter livros ali, tu vai ter... Mas é uma jornada de autoconhecimento inacreditável, porque tu tem que aprender a lidar com as tuas próprias emoções, tu tem que aprender a tomar decisões, ficar confiante nessas decisões, não ficar se culpando e ficar sofrendo porque o mercado não está indo na direção que você quer e tal. Entender de ciclo econômico é que, cara, é uma jornada, sabe? Eu não consigo ver um cara ser bem-sucedido investidor com um ano só se expôs... E eu não acho interessante o cara entrar no mercado e tentar aprender tudo, de tudo, de uma vez. Eu acho interessante, cara, quer ir em cripto? Foca só em cripto no primeiro momento. Seja o melhor que você pode ser só em cripto. Depois, quando tu começar a ter uma renda maior, aí tu começa a focar na diversificação. Eu acho que o caminho pro investidor iniciante é sempre o cara tentar ser um especialista e o melhor que ele pode ser numa coisa só. E depois, gradualmente, com mais dinheiro, ele vai focando. Por exemplo, eu comecei em 2016 100% em cripto depois de ter ficado 100% em mercado de ações. Hoje, com o capital que eu tenho, eu preciso aprender sobre fundos imobiliários, eu preciso aprender a comprar um bom terreno, a diversificar meu capital porque eu não posso expor ele à ruína porque no mercado cripto qualquer coisa, qualquer decisão macroeconômica que estiver fora do meu alcance, fora do meu radar, um cisne negro, eu poderia, se eu ficar com o capital que eu tenho hoje só em cripto, eu posso me expor à ruína de um cisne negro para esse mercado. Então, eu acho assim, quando tu tem pouco, eu acho melhor tu focar numa coisa só, tu especializar numa coisa só. Mas você disse investir 100% também ou só estudar 100%? Não, eu investiria 100% só em cripto ou só em B3, por exemplo, no início, no começo, para eu aprender a lidar com a volatilidade, porque o processo de tu se especializar em uma volatilidade, porque na verdade o investidor, ele aprende a se posicionar na volatilidade, tipo assim, tu tem que aprender a volatilidade. Hoje, com o cripto, nós temos volatilidade muito maiores e os riscos muito maiores, mas eu preferia tentar ser um piloto de Fórmula 1 primeiro para depois evoluir para o kart do que se tentasse educar e evoluir para a Fórmula 1, pelo menos no pensamento de investidor, porque eu acho assim, se tu já sabe e aprender a lidar com a volatilidade maior, vai ser um pouco mais simples depois tu migrar para outros mercados e diversificar, mas eu não pensaria em diversificação com capital muito pequeno, eu acho que diversificação é interessante para quando já tem um capital acima de 100 mil, por exemplo, pelo menos nessa minha opinião, porque senão tu vai patinar, patinar, patinar e tu não vai conseguir sair do lugar, eu acho que tu tem que ser mais agressivo e mais incisivo no início, sabe? É, aprendendo uma porrada, aprendendo uma porrada para depois, é igual a empreender no Brasil, todo investidor, você é empreendedor no Brasil, você empreende em qualquer outro país do mundo, porque se brevemente aqui é foda, todo investidor só fica bom depois de 4 anos de exposição, cara, e é tipo assim, vendo o troço, acompanhando todo santo dia e aprendendo a lidar com as frustrações, é que nem andar de bicicleta, cara, sem rodinha, sabe? Tu tem que aprender a se equilibrar primeiro. Primeiro você anda numa R1, depois você vai aprender a bike, depois vai para o velotrol. É, mais ou menos isso. Mas, Augusto, agora que você olha, você falou que você está olhando um pouquinho mais para B3, como você definiu a sua exposição? A galera está falando, a B3 morreu, mas depende do patrimônio de quem, né? Como isso se expõe na bolsa? Assim, eu comprei ações de, eu comprei várias ações das grandes, lá de fora, Apple, Amazon, toda aquela, toda aquela maçaroca, né? Apple, Amazon, Facebook, e eu fui comprando aos poucos. E a minha estratégia é a mesma das outras, que eu uso em tempo. Vou comprando aos poucos, uma vez por mês, no caso de ações, eu compro uma vez por mês, e vou me expondo com uma parte pequena do meu capital, pelo menos para mim. Só que uma parte pequena do meu capital hoje é muita coisa para muitas pessoas, e às vezes é tudo que a pessoa tem, né? Mas, para mim, o mais importante é entender que o mercado volátil, os mercados, eles não vão solucionar a tua vida. O que vai solucionar a tua vida é tu focar na bosta do teu trabalho, é tu gerar valor no teu trabalho, é tu acordar cinco horas da manhã, mais cedo que os outros, é tu abrir várias empresas, é tu investir em ti mesmo, é conhecimento, depois tu usa esse capital para multiplicar no mercado, mas o mercado, o que mais me causa desespero são pessoas que são frustradas com as profissões delas e elas querem ter aquela vida de levar o notebook na praia, sabe? Levar o notebook na praia. Vamos fazer uma outra pesquisa. Augusto, a gente já viu aqui que na live, sei lá, 90% investe cripto, pelos comentários. Agora, vamos ver quem é empreendedor e quem é CLT aqui. Para a gente, vamos... Só coloca, empreendedor ou CLT. Só na polêmica. Não, mas eu acho que eu acho que o que o Augusto trouxe é a real e que a gente sempre repete, a galera fica olhando para o mercado e eu acho que as criptos mais ainda nesses últimos dois anos ou um ano como um bilhete premiado e sendo que a chance de você dar mais certo provavelmente vai ser você focando na sua profissionalização, no seu trabalho, no seu empreendimento, no seu negócio e olhar o mercado para só potencializar isso. só que a galera ainda não perdeu o costume de querer ficar rico do dia para a noite e de preferência com aquele dinheiro fácil que infelizmente ainda tem muita gente que vende. Então, eu acho que esse é o grande problema e eu acho que sempre vai ser assim. Eu acho que por mais que a gente dê a cara tapa todos os dias na rede social para falar isso daí, ainda assim a galera sempre vai vir para o mercado uma boa parte da galera com essa ideia de vou pegar a próxima Magalu que agora ninguém fala mais da próxima Magalu porque o negócio caiu 80% do ano passado para cá e quer ficar rico do dia para a noite. Mas é por isso que aquela pessoa infeliz no começo da live que você falou que falou Bernardo, você vai quebrar com esse negócio de análise técnica. É por isso, porque as pessoas acham que a análise técnica por exemplo é garantia de resultado, é promessa de resultado, é certeza. E se fosse assim então todo mundo rico. Na verdade as pessoas não conseguem entender que a análise técnica é um estudo de probabilidades e ninguém sabe o que vai acontecer se você está estudando possibilidades e probabilidades. Então normalmente historicamente quando acontece X o preço tende a fazer Y mas não é uma garantia de que ele vai fazer Y as pessoas não conseguem entender isso e elas ficam raivosas elas ficam emocionadas porque elas acham que vão ganhar milhões de reais da noite para o dia e quando elas não ganham porque elas focam no curto prazo e fazem tudo errado elas começam a destilar ódio por aí dessa pessoa infeliz que comentou de mim é justamente isso são pessoas que não entendem como funciona e bem o que você falou Béa querem ganhar muito da noite para o dia acabam perdendo mais ainda teve uma pessoa que mandou um direct semana passada falando o seguinte falou Bernardo eu coloquei 60 mil reais em Shiba em setembro fui na dica de um primo meu coloquei 60 mil reais em Shiba em setembro estou com 12 mil dos 60 mil eu estou com 12 mil estou desesperada eu vendi o meu carro de 50 mil reais para recuperar os 60 mil que eu perdi eu falei minha amiga você perdeu os 60 mil e você vai perder agora os 50 mil reais do carro que você vendeu agora vai ser pobre e vai andar a pé coitado investimento não é assim você não pode vender um bem para recuperar uma perda que você teve inclusive um amigo meu que é muito experiente um amigo meu muito experiente ele falou uma frase uma vez que ficou para sempre comigo ele falou cara quando você tem uma perda em investimento seja em trade seja em hold de qualquer investimento quando você perde investimento você nunca recupera você pode ter outros ganhos o seu patrimônio pode se recuperar mas aquele investimento que você perdeu ele nunca vai ser recuperado e as pessoas entendem isso elas querem vender a casa para recuperar o que perdeu em outro trade é uma loucura é não eu sempre falo para a galera você perdeu o dinheiro naquele negócio bota ele descanteio porque se você for tentar recuperar você não vai na razão você vai na emoção e você vai fazer mais merda ainda isso daí vai virar mais uma bola de neve então a galera tem isso e isso daí que você falou no ano passado eu não entendo muito de altcoins cheatcoins etc e tal mas teve uma amiga minha chegada mesmo ela disse assim cara depois que teve uma subida tipo gigantesca dela subiu meu é tipo assim foguete não tem ré aí ela falou assim amiga meu irmão estava pensando em comprar o que você acha olha eu acho que é faísca atrasada entendeu não mas ele disse que está subindo e que criptomoeda tem um potencial muito grande então pode subir mais ainda b juro não deu três dias depois o negócio despencou assim foi um negócio que eu falei gente é sério eu achei que o eu avisei ia demorar mais tempo entendeu juro foram três dias depois quando eu fui olhar a cotação do negócio estava caindo tipo de uma maneira que eu falei caramba gente o que aconteceu e é isso é muito efeito manada desejo de ficar rico eu já fui essa pessoa tipo assim as pessoas têm que entender que nós todos trilhamos o mesmo caminho no início quando tu quer entrar no mercado tu quer tentar resolver tua vida e aí leva um período para tu adquirir experiência e maturidade como tudo na vida para tu entender que as coisas não funcionam bem assim e eu acho que uma coisa que as pessoas precisam entender é que o mais importante é a exposição ao estudo diário é tu estudar essa bosta e viver ela diariamente se tu não gosta do teu emprego larga o teu emprego e vai trabalhar com coisas de blockchain então vai fazer uma faculdade de blockchain vai fazer um curso de final de semana sobre blockchain e você começa a entrar nesse meio através do trabalho começa a trabalhar em cripto por exemplo aí tu vai se expor a simetria de alta do ativo tu até pode negociar o salário com essas empresas recebendo criptoativos ou bitcoin sei lá o que e tu vai estar trabalhando para isso por exemplo como é que eu consegui me aposentar da odontologia porque eu pensei cara o melhor do que eu usar o dinheiro da odonto para eu investir é eu investir eu trabalhar com essa porra do mercado de cripto e aproveitar a simetria do crescimento do mercado cripto enquanto o mercado subir o meu canal vai subir enquanto o mercado estiver mais alta o meu canal vai ter mais alta quando o mercado cair o meu canal vai ter menos pessoas assistindo vai ser tão volátil quanto o mercado só que eu disse isso porque eu pensei assim cara eu tenho hoje um mercado crescendo onde tem a simetria onde tem as coisas as tecnologias estão aparecendo nesse ramo do mercado cripto tu tem aí todas as criptos são de startups cara então tu tá entrando num ambiente pujante tu vai crescer junto com esse mercado então se tu quer por exemplo tu acha o teu profissional uma merda dá um jeito de tu trabalhar com cripto tá é basicamente isso se tu acha que o homem eu sempre pensei assim cara por que que todo mundo do mercado financeiro é rico porque eles trabalham com essa merda durante 20 anos com o mercado financeiro então eles conseguem aproveitar as simetrias eles conseguem entender ciclos econômicos por isso que eles vão se beneficiar com isso então você vai ficar rico quando você trabalhar com uma coisa que você gosta ah eu gosto de volatilidade eu gosto de mercados então comece a estudar e dá um jeito de trabalhar com isso é que a maioria não gosta de estudar nem gosta de mercado a maioria gosta de ganhar dinheiro querem só querem só então a maioria vai ser eternamente fodido e vai depender de um político de merda pra tomar decisões por eles e terceirizar sempre a culpa e a responsabilidade em outros mas você faz merda e frustrado que não vai conseguir nada faz esse recorte salva que é basicamente o resumo da da ópera do negócio que a gente tava falando viu ó o Fernando que ela zoa eu pedi o comentário eu pedi o meu eu tô ligado o que você quer saber Fabrício dá pra entrar no seu grupo VIP de Whatsapp vagas liberadas para o Billion Crew o que tem no grupo VIP seu do Whatsapp primeira coisa é gratuito pra quem é inscrito no canal não paga absolutamente nada relatório confidencial de ações tem notícias do dia pra você não precisar ficar entrando em site não só o que é mais importante vai pro grupo de Whatsapp tem também calculadora quem não gosta de fazer cálculo comparador de investimentos tem no Billion Crew tem também Fabrício como faz pra entrar aqui ó na descrição do vídeo tá pra quem é inscrito no canal na descrição do vídeo você clica e já entra fui